E aí, Renata, tudo bom? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma outra receita que é inédita para o Chef Time também, né? Que é uma torta, que é um oferecimento aí da KitchenAid. Ah, eu tenho a honra de ser chefe parceira deles, é super bacana. A gente trabalha com todos os produtos KitchenAid. E aí eu pensei numa receita bacana que fosse icônica de Natal. Então a gente vai fazer uma torta aberta de bacalhau, usando o carro-chefe, que é a batedeira. Como a gente está também lançando a campanha de Natal da KitchenAid, que é criar um momento único usando o KitchenAid, então juntando essas duas coisas eu trouxe a receita de hoje. Então a gente vai fazer uma massa de torta com um recheio que parece um recheio de quiche. E aqui a gente já está com a caixa então, com todos os ingredientes. Eu adorei isso. Na porção certa, é só a gente levar para a cozinha. Então vamos lá. Vamos lá. Então, essa receita tem duas partes, né? A massa e o recheio. Por onde a gente começa? Vamos começar pela massa. Liga a batedeira na intensidade média? Como é que... Tensidade média. Aí misturou tudo, a gente já coloca a farinha, metade do queijo, que a outra metade a gente vai usar no recheio, e o sal e a pimenta também, que já estão separadinhos. Agora a gente volta a bater. A gente pode deixar batendo uns dois, três minutinhos. Tá. Então a massa já está pronta. Agora eu vou misturar só o fermento em pó. O fermento a gente não bate junto, né? Não. O fermento, quanto menos a gente manipula ele, mais ele tem efeito. Vou abrir um papel filme e a gente vai deixar essa massa descansar por meia hora. Legal, agora o recheio. Agora o recheio. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na panela o creme de leite, e a gente vai cozinhar o bacalhau no creme de leite. Aqui, para cozinhar junto, eu vou colocar um pouquinho do alecrim, dois raminhos do alecrim, o resto a gente usa para decorar. E um pouquinho da pimenta rosa também. E o creme de leite vai reduzir, então ele vai ficar mais espesso. É isso que a gente quer. Como é que é o segredo aí de abrir a massa? Tem que ir apertando bem, deixar uma altura uniforme na parte de baixo, e nas laterais, e principalmente nos cantinhos, onde faz o ângulo aqui de 90 graus na forma, a gente tem que apertar para ele não ficar com uma base grossa aqui. Então a gente aperta bem para ele ficar na mesma proporção do resto da massa. Então, ó, está pronta a nossa massa. Agora eu vou forrar com papel manteiga e cobrir com feijão. Cobrir com feijão? Cobrir com feijão cru, porque ele vai dar o peso na massa e a gente vai botar ela no forno para pré-assar. E aí ela não escorre e nem cresce. Essa você não sabia, né? Não, não tinha nada de ideia. Agora, então, a gente volta para a batedeira. Então, ó, a gente volta para a batedeira. Ai, ai, chegou a hora. Estou morrendo de fome. Chegou a hora. Vamos lá, então. Vou te servir primeiro. Nossa, se depender do cheiro... E a massa, ela fica mais escurinha assim por causa do queijo. Sim, fica crocante, né? Vamos lá. Nossa, é bom demais. Não, a massa está no ponto certinho e o recheio também, né? Ele fica consistente, fica gostoso. Fica. Tem o queijo tanto na massa quanto no recheio, né? No recheio tem a mussarela e o parmesão. E aí a gente não precisa acrescentar quase nada de sal. Nossa, incrível. Tchau, tchau, tchau. E aí a gente não precisa acrescentar quase nada de sal. Tchau, tchau. E aí